Música Novas regras de inspeção de segurança em áreas restritas dos aeroportos brasileiros começam a valer a partir desta quarta-feira, dia 14. A resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, estabelece que todos os servidores públicos em serviço devem passar por inspeção de segurança, inclusive aqueles que têm autorização para o porte de armas. A única exceção é para policiais federais que trabalhem com procedimentos de inspeção e segurança nos aeroportos. Mais informações no site da ANAC, de São Paulo, Leonardo Meira. Música